Fala, fala professor Murilo Nunes, Vertical Treinamentos. Vigilante Edmilson Braga Azevedo aqui, Palmas Tocantins. Sou vigilante atuando aqui pela empresa Reduto Segurança Privada, a melhor que eu conheço. Quero passar aqui, professor, para agradecer o senhor. O senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. Eu acompanho os seus vídeos, eu acompanho as mensagens, os seus treinamentos. Participei, inclusive, fazendo curso de supervisão na área da segurança privada. Meu nome é Edmilson e eu quero aqui deixar registrado, nesse dia de hoje, dia 20 de junho, dia do vigilante. Quero dizer ao senhor que hoje eu sou um vigilante e que o senhor foi uma inspiração. O senhor foi e o senhor é uma inspiração para mim. Quero aqui registrar o meu agradecimento. Falar o senhor, muito obrigado, porque a sua palavra me motivou. Muito obrigado, porque as suas mensagens me motivou. O senhor fazendo e falando de profissional e de fé. E eu aprendi a amar o senhor, professor Murilo Nunes. O senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. E o amor que eu lhe tenho é de graça. Para mim, isso é suficiente. Nesse dia 20 de junho, eu quero aproveitar e fazer uma homenagem, parabenizando a todos os vigilantes, nossos colegas de farda. E também aqui aproveitar em especial e parabenizar o senhor, por esse profissional que o senhor é. Eu não posso falar pelo mundo, mas eu posso falar por mim. E o senhor fez uma grande diferença na minha vida profissional. Através do seu incentivo, através dos seus vídeos, da sua motivação. O senhor me inspirou a ser o profissional que eu sou hoje. Quem tiver algo para falar a respeito do Edmilson, vai falar algo de bom, professor. E quando o senhor me conhecer, o senhor também vai falar algo de bom. Eu quero ser amigo do senhor. Eu quero um dia poder conhecer e abraçar o senhor. Eu quero agradecer, olhando nos olhos do senhor, o quanto o senhor fez diferença na minha vida. Eu tenho orgulho de vestir essa farda. Eu sou grato a essa empresa por ter me dado essa oportunidade. E o que eu posso falar para o senhor sem medo de errar. Eu sou um exemplo para essa empresa. Empresa Reduto Segurança Privada. É uma empresa a qual todo contratante terá orgulho de ter ela prestando serviço na sua empresa. Professor Murilo Nunes, meu mestre, muito obrigado. Deus abençoe o senhor sempre. Fica aqui o meu registro de gratidão.